Para culparmos o Senhor, para louvar o Seu nome, e você também foi preparado em especial para estar aqui, e eu tenho certeza absoluta que o que nós vamos fazer é render toda a honra e toda a glória a Deus. Agradecer a Deus pela vida do nosso irmão aniversariante e dizer, meu irmão, nós te amamos muito, e é de coração, eu sei que se você for cobrar as bagunças que o quarteto faz na sua casa, fica cara essa dívida, mas de coração aberto, Salmo 121, nos diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, entende isso irmão? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará, aquele que te guarda, aquele que te guarda não dormitará, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, meu querido irmão. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua, o Senhor te guarda de todo mal, e essa bênção sobre a sua vida recai sobre a sua família também, e os irmãos da igreja local, os seus amigos, guardarão a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu queria convidar a igreja a falar todos com a sua voz, amém. Eu vou ler este último versículo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Nós desejamos isso de coração aberto para você, bebê. A melhor coisa que pode existir, que pode acontecer na sua vida, é o que aconteceu na vida dele, ser de Jesus Cristo, ter ele como Senhor e salvador da sua vida. E com uma criança indefesa, assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o mestre de Jesus. Ele me amou e agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã. Eu sou. Reencontra o Mestre E agora nele eu sou Como o cego andava no escuro Procurando uma vida melhor Ao encontrar o Mestre Ele me amou E agora nele eu sou Minha vida mudou Ao achar-me Um novo amanhã Raiou Encontra o Mestre E agora nele eu sou Encontrei meu Mestre E agora nele eu sou Encontrei meu Mestre Melhor que ser de Jesus Sabe por que é tudo? Esse camarada vive feliz o tempo todo Todas as vezes que a gente chega perto do Ivan Ele está sorrindo Eu fiquei feliz com o testemunho do nosso querido irmão Olha você contribuiu Com a minha vida Entenda Não tem coisa melhor Viver tranquilo Sereno Eu Eu Vivo feliz Porque Eu sei que vou morar Porque Eu sei que vou morar Que vou Se com Cristo lá no céu Se com Cristo lá no céu Do céu Pra sempre morar Venha sem temor Entregará O teu mar A Jesus que deu sua vida Eu vou lhe dar volta de você Eu E então Vivo feliz Eu Eu Vivo feliz Porque Porque Eu sei que vou Que vou Que vou Que vou Que vou Se com Cristo lá no céu Pois Na cruz O seu sangue derramou Vem da morte Eterna Me livrou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Morar no céu, sim, vou Sim, eu vivo, vou bem feliz Porque eu sei que vou morar Que vou, que vou, que vou Eu vou, que vou, que vou Eu vou, eu vou Eu vou morar no céu, sim, vou Já que você faz parte do quarteto, irmão, toma aqui o microfone Ah, não faz parte do primeiro tempo agora Irmãos, nós amamos muito esse querido, irmão Fazem parte, e é por isso que esse irmão está sempre feliz Sabe qual a mensagem aqui nessa noite? Vale a pena seguir os passos Desse querido irmão Vale a pena conhecer Jesus Cristo Não só conhecer de longe Mas conhecer fazendo parte integral da sua vida E aí você vai poder cantar Como o nosso irmão Ivan cantou aqui na frente A gente conseguiu deixar o irmão sem graça Levir Agora eu vou fazer a pergunta Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Levante a mão Levante a mão Vou repetir a pergunta Vou devagarzinho, Levine Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Levante a mão Levante a mão Levante a mão Agora vai ficar muito feliz ainda Devagarzinho, Levine Quem vai ficar Feliz Agora não vai ficar ninguém não Agora eu vou mudar a pergunta Quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Amém Não estranhe, nós já pegamos irmãos O irmão hoje, você viu lá no congresso? Depois ele puxou o nosso paletão e falou assim Não é problema de ouvido Eu não entendi a pergunta Então, né Você vai descontrair Mas com certeza Precioso É Jesus para o irmão E deve ser precioso Jesus Para você também Anel do Cristo Jesus Deus Senhor Anelo por Cristo Meu rei salvador As honras a Ele darei com louvor Porque sempre achei nele graça e favor Precioso é Jesus para mim 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 Celeste prazer É Jesus conhecer Precioso é Jesus para mim 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 bonito, mas aqui é que seja realmente no trono o Senhor Jesus Cristo. Porque palavras nós não vamos conseguir descrever quem é Jesus. Por mais que nós venhamos fazer, nós nos sentimos pequenos diante do que Ele fez por nós. Pense nisso enquanto os nossos irmãos cantam. Cristo é nós. Palavras não dizem com toda a expensão o quanto Jesus é pra você. Diria que é mais bem mais enfim é mais do que imaginar. Cristo é mais do que eu sei. dizer Cristo é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. imaginar. Cristo é mais do que eu sei. dizer é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. mostrar. é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. Cristo é mais do que eu sei. é mais do que eu sei. Cristo 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 é mais do que eu sei. Eu admiro isso. Deus é contigo, meu irmão. Então, quem quiser produzir um CD futuramente procure o quarteto e o Jordão e nós estamos à disposição. Ok? Vamos sonhar um pouco? Vamos sonhar, hein? Eu sei que isso é um pedido seu. Não é, Levi? Vamos sonhar então? Será que o pessoal ajuda o quarteto depois? Eu creio que sim. Então, vamos cantar pra ver se vai ajudar depois. Eu esta noite tive um sonho, um sonho encantador, sonhei que fui ao céu, ao lado de Cristo. No paraíso, ao lado de Jesus, eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus, eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus, nos céus anjos contemplei. E com Moisés falei, Enoque, então eu abracei. Ao lado de Cristo, no paraíso, ao lado de Jesus, eu lá andei. No paraíso, ao lado de Jesus, eu lá andei. E no paraíso, ao lado de Jesus, eu acordei. Então eu vi, e sonho apenas foi, meu coração pulsou aqui. Então me converti no paraíso, no paraíso, ao lado de Jesus, eu lá andei. E no paraíso, ao lado de Jesus, eu acordei. E no paraíso, eu acordei. E no paraíso, eu acordei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então me converti no paraíso, não. Vamos ver se é com o ensino. Puxa aí, por favor. Andei no paraíso, andei no paraíso, ao lado de Jesus, Andei no paraíso, andei no paraíso, ao lado de Jesus, eu andei, 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 ao lado de Jesus, vou chamar o Josias porque ela está com a gente, mas é isso, maravilhoso, a questão, meus queridos ouvintes, nós estamos descontraídos, a vontade de ouvir Deus falar conosco, mas será que isso é só um sonho na sua vida? Ou será que isso é realidade? Será que você precisa acordar desse sonho e falar aqui nessa noite, a partir de hoje, eu quero andar com Jesus, eu quero viver com Jesus, meu querido ouvinte, se Ele não for o primeiro na sua vida, não é mais nada, você tem Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida? provavelmente, se Ivan fosse pregar nessa noite, ele ia falar do que é Jesus para ele, como já tem falado, e vira, mas cabe a você, só você pode responder, quem está no trono do seu filho? O trono do viver, só existe lugar para o mundo, lugar de quem governa todo o ser, no trono do viver, só pode haver um Senhor, se forem dois, um ser amado, e outro rejeitado, quem vai o botar seu coração, mas lembre, se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai sorrir, esse é o grande segredo, desde Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, um novo dia vai nascer para você e para mim, depende de aceitar Jesus no viver, É hora de beber da fonte da vida, você verá que Jesus existe, plena alegria, quem vai ocupar seu coração, mas lembre, se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, não há batalha perdida, com Cristo, Ele mesmo triunfou, lá da cruz, o seu sangue, já trocou o que nos ama, se o coração não for o primeiro, não será demais, se ele não for o primeiro, não será demais, esse é o coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai sorrir, você vai sorrir, vai vencer, eu não sei qual a sua situação, eu conheço muitos aqui, mas não conheço aqui outros, mas se você quer sair daqui nessa noite, um vencedor, um vitorioso, no nome do Senhor Jesus Cristo, creia em Jesus, como seu salvador pessoal, pense nisso, enquanto nosso irmão, exteriormente ministra, ó, com sublime, rica promessa, de Jesus Cristo, muito e pro Rei, ao que confia, na sua graça, Ele diz nunca, te deixarei, ó, não temas, ó, não temas, pois eu contigo, sempre estarei, oh, não temas, oh, não temas, oh, não temas, visto que, visto que, não te deixarei, para repir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome, eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca, sim, nunca, te deixarei, ora, não temas, ora, não temas, pois eu contigo, sempre estarei, ora, não temas, ora, não temas, mas, visto que, visto que, não, te deixarei, te deixarei, te deixarei, se você entendeu a mensagem, e, que é, nessa noite, falar, eu creio, que Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida, essa noite, esse momento, é o futuro, e você, será feliz, você terá, ter Jesus Cristo, em primeiro lugar, e, naturalmente, as coisas vão acontecer, uma eternidade segura, já estou sempre com Ele, mas, eu tenho certeza, e quero crer também, que o objetivo nosso, não é forçar a sua decisão, sabe por quê? O Espírito Santo, falou o seu coração, de acordo com a sua necessidade, e você não deve, deixar de ouvir, a voz do Espírito Santo, você pode até, não querer ouvir a minha voz, mas, se o seu coração, tem sido incomodado, você deve falar, eu creio, Jesus Cristo, então, nós não vamos forçar, a decisão é sua, pessoalmente, se você tem alguma dúvida, e quer conversar, conosco, nós estaremos, à disposição, uns minutos aí, juntamente, com o nosso irmão, com o nosso irmão, e o nosso irmão Evan, com o João Josias, que é o presbítero, os presbíteros da igreja, pensem isso, considerações finais, nós queremos agradecer, de coração aberto mesmo, essa igreja, que é, o Arte do Livro dos Vales, essa igreja, que, o sangue, jorra, nas nossas veias também, por tudo, que vocês têm feito, por ofertas, individuais, pessoais, não sei se os irmãos, viram lá, a doblô ali fora, e vários irmãos, aqui, como igreja local, também, contribuíram, com esse ministério, então, quando o quarteto estiver, lá em Rondônia, a igreja de Palácio, São Francisco, está junto, irmãos, muito obrigado, de coração aberto, e o que nós podemos, clamar a Deus, sobre a vida de vocês, além de nos colocar, à disposição, falarmos, que Deus te abençoe, que não existe, nada melhor, que a bênção de Deus, sobre as nossas filhas, que Deus te abençoe, e te guarde, muito obrigado, por tudo, amamos vocês mesmo, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na cena de incha, e guarde em paz, amém. Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e guarde em paz, amém.